Revidovi traindo Uma briga começou, me ameaçaram de morte Fugir pra outra vila era minha única sorte A cada noite um lugar diferente pra dormir Medo me seguia sem saber pra onde ir Então fui ao Rebe buscar sua proteção Mas a mão me impediu de fazer a petição Encontrei Remenagem, corri pra lhe falar Contar o meu problema e pedir pra lhe ajudar Num instante ele sumiu pro quarto do lado De repente ouço o grito, vem a coga anunciada Entrei na sala do Rebe com o coração pesado Contei minha história buscando ser abençoado O Rebe me sorriu e me deu uma benção firme Nem o mal virar de nada pode te oprimir Mas eu ainda temia, pedi a promessa direta Com um sorriso o Rebe fez a pergunta Correta O que você quer que os gentios morram assim Mas eu queria faz que o perigo tivesse fim O Rebe na irmã me puxava mas eu continuei lá Indorando ao Rebe pra que ele pudesse jurar Se eu prometer não terá mais um temor Não, com sua promessa volto sem mais dor O Rebe então jurou que nada iria acontecer Saí da sala aliviado pronto pra viver Voltei pra casa e soube que meus inimigos Caíram em seus próprios laços sem mais perigos Morreu afogado, outro teve acidente Os outros quatro foram presos de repente Oito anos na Sibéria, o Rebe cumpriu A promessa foi certeiro, o medo sumiu Quando voltaram pensei que o medo ia crescer Mas todos foram gentis e eu não pude crer Se tornaram meus clientes como irmãos ao redor A bênção do Rebe fez do ódio o melhor A bênção do Rebe é como luz que vai guiar Na fé em Hashem nada pode nos quebrar O perigo se dissipa quando a promessa vem A força de um tisade faz o bem além do bem A bênção do Rebe é como luz que vai guiar A bênção do Rebe é como luz que vai guiar Na fé em Hashem nada pode nos quebrar O perigo se dissipa quando a promessa vem A força de um tisade que faz o bem além do bem A felicidade vai guiar A pensização do Rebe é como luz que vai guiar A ideia de uma tristeza é vôo